Eita, pô, o Tiringa pijando o Tiringa Esse treino tá errado, viu? Apega essa peça aí, viu? Salve, galera, tamo aqui hoje aqui, eu, Tiringão, aqui Ô, o Flamenguista aqui Tareta é teu pai, vagabundo Tiringa, bora fazer a bagunça aqui, Tiringa Bora, Tiringa Bata esses bosta aí Deixa eu bater nesse não, Tiringa Ixi, eu matei o Tiringa Fusca um preto Ave Maria, o Fusca um preto Pega 400 por hora Vamos descer aqui no bar Bar do Guidão Vamos entrar aqui no bar, não tem como entrar, não? Ah, droga Tiringa entrando na Kombi, Tiringa Ó a vaca, a cabeça da vaca ali, velho Ah, não, pelo amor de Deus Peraí que eu vou fazer um negocinho com a Kombi aqui, viu? Rebaixei a Kombi Ó, roda pra Kombi Olha como é que tá Bora Uma vaca e o Tiringa numa Kombi rebaixada Só no GTA Sandris mesmo, viu? A Kombi só cada no chão, raspando Pega Liga o turbo, Tiringa A Kombi vai estourar, Tiringa Sai da Kombi, Tiringa Sai E morreu Ih, tapou Ih, matou o Tiringa de novo, Tiringa Só morre, pelo amor de Deus Coitado do Tiringa, coitado Liguei pro Eversonzói Apareceu agora aqui Fala, Eversonzói Vou até com a catão no ono aí, hein? Bora pegar essa moto aqui, Eversonzói Ave Maria Manda no grau Olha a vaca A vaca saiu no grau Eita porra Deixa o soma É o soma Vaza, 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 vaza Uma vaca fugindo das polícias Ó a vaca atirando O Bolsonaro tá nadando Olha o Bolsonaro ali embaixo Muda a câmera Olha lá, vem pra cá Pedro, vem pra cá Toma, pessoal, pessoal Vem, Bolsonaro Tamo aqui, eu e o Pedro Eu tô num não quadrado O Pedrão tá ali Eu num no preto Vou empurrar o C Vai empurrar no Pedro, ó Dois xeringas, dois irmãos gêmeos Ah, mas os dois é feio, meu Sabe, Mário Olha o dentão dele Vamos aí, ó Só tem que pegar um carro, pê Então eu tô ficando andando Vamos pegar a moto A moto tem que tomar com a roda Peraí, deixa eu botar Eu tenho que tá na moto, oi Tinha que ativar o listo ali O meu tem listo Mentira que eu vi uma boa Desc, peraí Peraí, meu Peraí, meu Olha aqui, meu Eita, pô, o Tiringa Hum, a ele, hein Sei não, o Tiringa também boi ao lado Ah, pega essa peça aí, viu Ah, Firmário, o que que é isso? Pô, me arranha uma vaca na garupa Só no GTA Sandro eles mesmos Peraí que eu vou melhorar mais Nessa moto aqui Olha isso Ó a roda da moto Colocou uma roda de carro E vamos andar nós dois Felizão Ó, não, vai voar Tá, pô Ó, ó Isso, aí eu fiquei na moto Oxi Ó a minha moto A vaca caiu da moto Vamos mandar o grau Manda ali grau Ó, ó, ó Ave Maria Pega, pega essa moto Ó a vaca, coitada A vaca tá cheirando A vaca tá cheirando a roda ali Ó a viatura, viatura Ave Maria, os homens Vaza Vixi, joga o cara pra cima Vambora Tem, 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 tem A moto pula Ei, tá pra eu lá Empina pra esse tipo de arma, Pito Ó os homens, ó Faz empinando a cara deles, ó Ave Maria Homem-Aranha Sai que você bateu em mim, Pito Sai Bora, Pito Vambora, vambora Eu já montei essa moto Bora, bora Ativa o turbo Eu ativei Ah, tem essa moto Vai estourar, vai estourar, vai estourar Corre, corre Bora fazer uma baguncinha aqui Vou fazer uma baguncinha na cidade Pegar a arma dos caras, Pito Pegar a arma dos caras Ó o tanque, ó o tanque Pega o tanque, pega o tanque Pega o tanque, pega o tanque Pega o tanque, pega o tanque Bora Ai, você me atropelando Como é que monta no tanque, nem conta Acho que é só de um Poxa, o Homem-Aranha escrava nas paredes Tá, prendeu lá Nós dois no tanque, Pedro Como que atira? Ai, bolinha Tô atirando no C Tô atrás de C, Pedro Mete o pé, mete o pé Ajuda eu, Pedro Tô cercado aqui, doido Dá ré, dá ré, dá ré Vira aqui, ó, você mexe a câmera Fecha o bagulho Atira nos caras, Pedro Só vai estourar nós dois Vamos dar o pé, Pedro Vamos dar o pé Vai atirando C, ó Homem-Aranha Isso tá aqui, você me estoura não, véi Homem-Aranha jogou o Homem-Aranha Estourando ele, vai caber Hoje eu fui preso Ah, te prenderam, Pedro Ah, droga Homem-Aranha bateu na minha tia meia, ó Dá o pé, dá o pé Pega o ônus, pega o ônus Puxa, eu entrei no lado errado Bora o pé da rocha Tá, prelo, ônus voa Nossa Nossa Qual é o espaço dos prédios O ônus voando é só aqui mesmo E o ônus vai pegar uma máquina aqui Entra aí, pai A rocha Esse carro aqui com a escada em cima do teto É o mais veloz que tem Se liga Fiz uma baguncinha Eita porra Ó o pé do frango, coitado Atira nos homens, ó os polícia Ó os polícia Ó o frango atirando, velho Não dou conta do frango Ó a pistolinha Vai frango, boa Pegar uma doze Pegar uma doze Venha E a sua bagunça, fi Oxe O frango tá dentro da terra Tiringa Tiringa, vem Tiringa Tiringa, entra no carro Tiringa, vai dar bosta Entra Tiringa, entra Tiringa Cadê o C, doido? Entra Não Vai ficar pra trás E não, vocês querem brincar, né? Vocês querem brincar? Toma aí, porra Ah é? Então vem Frangão com a bazuca aqui Vocês não encontram aqui Coicado ou Tiringa? Tiringa morreu? Tiringa sumiu, coitado E morreu O carro da mulher aqui tá estragado Tá estragado? Vou tentar entrar nele Tá estragado, vou tentar entrar Bora ver, vai que anda Uai, mulher Oxe Vem cá, Tiringa Rapaz, mas tu é feio, hein? Ai, vagabundo Pisou na galinha Sai, seu lazareta Vai me matar Corre, galinha Galinha é besta Tô dando pé, filho Olha a galinha comendo Olha a galinha pulando Ó Piu 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 Vai entrar no Tiringa Vai entrar no Tiringa Sai, seu lazareta Vai matar eu Nossa, não levanta não, eu levo Vai matar A galinha A galinha Oxe Tiringa sumiu Eu pisei no Tiringa e ele sumiu Tiringa, bora matar esses caras, Tiringa Bora Ai, tá batendo no frango Atira, Tiringa Volta pra arrombar Foi mal, Tiringa Ajeitei você sem querer Atira esses caras, moço Morre não, Tiringa Morre não, Tiringa Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado E eu acabei esquecendo, cara, de finalizar o vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo E cara, se você quiser mais vídeos assim Digita aí, ó Digita no chat e digita 1 Vou ser digitando 1, eu vou estar ligado já Que é pra trazer mais vídeos assim Um vídeo mais zoeiro, sabe? Um jogo assim mais zoeiro Esse GTA, cara, eu amei esse GTA, mano Muito zoeiro É o estilo de jogo que eu gosto, né? Que é bem zoeiro mesmo, bem bagunça Então é isso Então falou e fui Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau